Totalmente gratuito o robô Shocker, ele acaba de entrar na plataforma no novo mecanismo de operação, operação em frequência, e eu fiz mais de 100 reais e ele é grátis. Você vai operar e fazer dinheiro hoje, é o que eu te proponho no vídeo de hoje, e tem um bônus pra você que fica comigo até o final. Vem comigo! Tá chegando agora, meu nome é Tarek Pletsch, eu sou engenheiro, trader e viajante, e todos os dias aqui eu vou trazer conteúdo para te ajudar. Então, de domingo a domingo, feriado ou não, venha fazer parte da nossa família, vende operação. No vídeo de hoje nós vamos operar com o robô Shocker. Ele é um robô novo, numa nova modalidade, que é uma modalidade de frequência. Ou seja, eu tenho um gráfico bem mais rápido, é necessário mais agilidade para eu tomar decisão. E por que esse robô, esse robô que é o Shocker, o robô para-deriv, ele tem um potencial absurdo, muito maior que todos os outros que existem nesse sistema totalmente gratuito? Vocês vão ver agora. Se vocês observarem, eu selecionei o Shocker, quero que vocês analisem o gráfico superior direito, esse gráfico de colunas. Se vocês analisarem de um modo bem cristalino, vocês vão observar que o gráfico tem uma movimentação mais elevada, ele tem uma movimentação mais... com uma velocidade maior. Vocês estão percebendo? Esse é o método de frequência. Ou seja, são para traders. Há sete anos eu produzo conteúdo para vocês e eu tenho certeza que vocês já estão preparados para isso. Então, se vocês observarem, vamos tomar decisões de um modo mais analítico e mais rápido. O lado positivo, que é o melhor lado possível, é que você vai terminar a sua meta mais rápido. Ou seja, vai evitar você ficar perdendo tempo no mercado e também vai evitar você ficar muito tempo analisando com tomadas de decisões erradas. Aqui você vai analisar, vai entrar e terá um resultado mais rápido. Vamos lá, vocês vão entender. Eu vou remover a aba. Eu vou utilizar agora o gráfico que nós estamos usando. Apenas o nosso gráfico de colunas no canto superior e aqui embaixo também. Eu vou usar o gráfico de linhas só para dar aquela analisada básica, ok? Então, o robô Shocker é um robô que vai seguir tendência. O robô Shocker, ele segue tendência do que está ganhando. Então, ele acerta muito. Banca para operar com o Shocker, uma banca de 100 dólares mínima para você fazer a operação. Faça o investimento em você, coloca uma banca decente para ter margem de dobras, testes, validações e ter uma operação bem mais congruente, beleza? Então, vamos em configuração. Olha só que novidade. Você pode operar também na moeda euro. Então, a partir de hoje, os robôs que vão entrar na plataforma e com o tempo serão atualizados, os robôs vão entrar também na opção de moeda euro e a USD, que é o dólar, ok? Vamos entrar com 0.5, lembrando que estamos rumo a 2 mil de banca. Tarek, lembra que você falou que você ia dividir a banca quando alcançasse mil? Lembro, mas os vídeos nossos não estão mantendo 100 likes. Então, para você continuar ajudando a gente, dá o like no vídeo, não custa nada, porque a cada 100 likes a gente faz sorteio. Esses são os últimos vídeos do canal. O vídeo de ontem e ontem também, vou mostrar para vocês, 85 likes. O vídeo de ontem e ontem e ontem, como é que está o vídeo aqui? 90 likes e eu tenho milhares de visualizações. Então, eu estou pedindo para vocês que, nesse momento, que vocês estão me assistindo agora, deem um like no vídeo para a gente manter o fluxo de 100 likes por dia aqui no YouTube, que é a nossa fonte de renda, é o que paga o nosso pão de cada dia, beleza? Então, vamos fazer inicialmente essa meta aqui com entradas de... Vamos botar aqui uma entrada de 1 dólar, ponto 5, tá? 1 dólar, ponto 5. O nosso profit são 20 dólares, que na cotação de hoje são mais de 100 reais, 101 reais equivalente, ok? O meu stop, vou parar de forma manual. A moeda, selecionei a USD e eu já posso operar. Então, ele é um robô que vai seguir a tendência. Ou seja, a gente vai analisar aqui os números pares ou os números ímpares que vão aparecer. No caso, eu tenho aqui o número 6, eu tenho aqui o 7, o 8, o 9. Eles estão crescendo, eu vou esperar 1 bater 20%. O ímpar bateu, eu já vou entrar. Eu tenho que entrar com um número com 20% de operação e ele está indo de modo automático. Ele vai seguir a tendência. Então, ele entrou em par, perdeu, ele vai fazer mais uma entrada em par. E se ele perder, ele vai alterar para o ímpar. E olha só, ele começa seguindo a tendência de um modo bem rápido, uma operação muito mais administrada. E qual é o ideal? A cada 3 win, a gente vai parar o robô e vai analisar de novo. Então, parou, porque eu já vi que ele tinha ganhado. Então, aqui você vai ter que ter aquela tua técnica de parar o robô. Já analisei, eu tive 3 vitórias, ok? Vou esperar o próximo número bater 20, tá? Provavelmente é o 6 ou o 0, que vão bater 20. Bateu 20 ali, entrei de novo. Então, a gente vai analisar o maior percentual. E eu vou dar dica para você que fica comigo até o final, como que você consegue potencializar ainda mais essa operação. O número bateu 20%, ele vai seguir a tendência desse número. Então, olha o resultado aqui, que interessante. Que nós estamos fazendo, operando e trazendo para vocês, ok? Próxima vitória, eu vou pausar o robô. Aguardem, aguardem. Ganhou, pausei. Já tenho aqui 10 dólares, ponto 63. Volto a analisar aqui o gráfico. Vou esperar 1 bater 20, o 2 bateu. Já vou entrar aqui de modo automático. Lembrando, banca de 100 dólares para você ter a margem de 5 a 6 perdas seguidas. Tarek, qual é a banca ideal? Tarek, qual é o valor de entrada ideal? Qual é a minha perda? Coloca nos comentários aqui o valor da sua banca. Eu quero saber o valor da sua banca aqui na corretora da Deriv. Eu vou te dizer a sua meta diária, a sua perda. E eu vou te mostrar como é que funciona. Lembrando que nós estamos operando na corretora da Deriv. Uma corretora que existe há mais de 20 anos. E que paga, principalmente, uma das maiores corretoras do mundo. E para você fazer o cadastro na Deriv, está nos comentários, na descrição. E também, para usar a plataforma, é gratuita. Tem um vídeo explicativo gratuito no YouTube, também aqui na descrição. E o link direto fixado nos comentários, ok? Faltando pouco para a gente bater a meta, vou analisar novamente. Eu vi que o número 4 está com 24%. E eu vi que o 9 está 24%. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês. Esperem um número even ou esperem um número odd. Ficar bem em evidência para vocês fazerem a entrada. Não esperem o par e ímpar ficarem altos. Esperem ou o par ou esperem o ímpar para vocês poderem fazer as entradas. E logo aqui, vou mostrar para vocês alguma dúvida. Entra aqui diretamente no WhatsApp, que você vai cair no suporte do meu time. Que ele vai te auxiliar. Lembrando, banca ideal 100 dólares. A recomendada é 500 dólares de banca. Você vai brincar aqui na corretora da Deriv e vai operar bastante, ok? Tem a dica final ainda. Deixa eu esperar o número bater 20. O 5 bateu 20. Eu acabei de entrar. Olha que operação rápida. Em 4 minutos, em 4 minutos, a gente vai bater a nossa meta aqui. Operando na corretora da Deriv. Usando nossos robôs traders ou bots Deriv. Lembrando, tem que ter uma banca que faça de 4 quintos, 4ª, 5ª, 6ª perda seguida. Não tem jeito. Porque os robôs, trabalhamos com a probabilidade. E fizemos 21 dólares por ponto 65 para usar os robôs. É muito simples, tá? Cada vídeo que a gente operar, cada vídeo que vocês estiverem aqui, na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados, tem a opção aqui, ó. Bots grátis que o editor vai colocar para vocês. É só vocês clicarem. O cadastro é gratuito. E também, logo nos comentários, tem links muito importantes para vocês. Como, por exemplo, aqui o cadastro na Deriv. Esse link é totalmente gratuito. Você ainda ganha uma banca de 10 mil dólares para operar de modo virtual e testar todos os robôs. E para você ser meu aluno, eu tenho um treinamento com mais de 12 robôs. Aulas em conta reais gravadas. Você assiste quando quiser. A planilha de gerenciamento. Meus 7 segredos de operação. Todos os robôs, eles são atualizados gratuitamente. E os novos robôs adicionados não são cobrados. Suporte horário comercial. Eu tenho um treinamento exclusivo. Vale muito a pena. Você que quer fazer um investimento em você, também está nos comentários fixado. E para você fazer o contato comigo, o meu WhatsApp direto. É só você clicar nesse link. Temos o nosso e-mail. O contato. Arroba Sistema Pleds. E nosso Instagram, que é o Sistema Ponto Pleds. Muito cuidado para você não cair em página fake. É Sistema Ponto Pleds e ponto final. Grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, também está na descrição. Faz a parte para ser o nosso aluno. No momento atual, o nosso treinamento está 2,49, mas ele vai aumentar. Isso é um fato. Ele vai aumentar. Então, corre. Adquira logo o seu treinamento por boleto Pix. Também deixei para ajudar vocês. Eu coloquei para vocês uma videoaula de depósito e saque totalmente gratuita. E um saque de 12 mil reais que eu fiz recentemente. Tem o link direto para você usar os robôs grátis com uma planilha, uma playlist para você ter acesso a todos os robôs gratuitos e você conhecer sem pagar nada, sem gastar um real só por isso. Eu já mereço aquele seu like para te ajudar, porque quando eu comecei ninguém me ajudou. Beleza? Playlist de robôs grátis, robôs oficiais e estratégias manuais também estão aqui. E claro, se você está gostando do meu conteúdo, clica aqui, Robô Trader. Escreve Robô Trader e o que você achou do vídeo, clique em comentar que você vai me ajudar demais. Meu nome é Tarek Pledsoe e eu te espero no próximo vídeo.